Como o Boston Celtics se duplicou. Vídeo de Anderson Gaveta, que eu sou extremamente fã. Veremos aí como o Celtics fez aquela edição que chamou a atenção de geral na internet nos últimos dias. Me parece ser um vídeo muito, muito, muito bom. Vamos ver? Vem comigo? Eita, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Vamos ver. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Muita gente ficou me marcando nesse vídeo. A galera ficou meio maluca nesse vídeo. Divulgado pelo perfil oficial do Boston Celtics. Me perguntando como é que eles fizeram isso. Como é que eles fizeram isso? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Gaveta, inclusive, que é um grande fã da NBA. Já tive o prazer de fazer uma mini entrevista com ele. Já participei também de um programa da NBA com ele. Conheci ele através do Jovem Nerd, mas hoje eu acompanho os programas dele de forma mais... Tá ligado? O próprio Jalen Brown. O que é que quer dizer? Essa edição é muito foda, meu irmão. Eles enteram de novo. É muito irado. É muito irado, meu irmão. É muito foda. E o Brown vem de novo aqui embaixo. E aí é o loop infinito. Excelente. Bravo! Eu tenho que falar sobre outros vídeos aqui de efeitos visuais, de basquete, né? Fazem muito. Olha, eu vou falar. Primeiro, parabéns. Pra edição aqui. Eu fiquei pensando um pouco aqui. Como é que eles fizeram isso? Como é que eles fizeram isso? E aí me bateu aquele... Eureka! Em determinado momento eu falei... Ah, já entendi. Take de câmera parada. Isso daí, provavelmente... Eu tô chutando aqui, tá? Isso deve ser um take de câmera parada. Ou seja, esse zoom, esse acompanhamento dos jogadores não deve existir na câmera original. Deve ser só uma imagem parada da galera jogando ali. E aí ele vai fazendo a composição de vários jogados ali. E aí dá um zoom com a câmera. Ele simula o movimento da câmera pra disfarçar os cortes. E você repara isso, que são takes montados um em cima do outro. Como um momento tipo... Como esse daqui, se você voltar aqui... Eita! Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui! Tá entendendo que a perspectiva não tá certinha, ó? Aqui, aqui a quadra cortada, aqui, não sei o que, ó. Ele vai surgindo aqui, bem no cantinho. Aí você vê que ele vai, ó, lá... Até juntar. Isso deve acontecer, provavelmente, ou por distorção de lente, ou alguma coisa nesse sentido. Mas... Moleque, mas na hora não dá pra perceber. Aqui embaixo era um take, aqui em cima era um outro take. Aqui, ó. Dá até pra ver um recorte aqui do juiz também. Tem outro lugar aqui também que aparece, quer ver, ó? Fica olhando aqui... Aqui! Olha o like ali! Você nem viu, mas tava ali escondido no corte ali o like pra você deixar nesse vídeo. É. O cara que mais sabe pedir like... Não, você. Deixar um like aqui... Na história do YouTube. Pra dizer que a edição deles funcionou, porque eu acho que funcionou mesmo. Eu não tô fazendo esse quadro aqui pra apontar erros de edição dos outros. Daqui foi a galera da Gaveta Filmes que achou esse erro. Mas a gente tá tentando entender como é que faz. Eu achei esse vídeo incrível, na verdade. Então, assim... O que eu acho é... São takes diferentes, né? Aqui é um take dele jogando, aqui é outro take. E aí a pessoa aproveita que a câmera é parada, monta e depois anima a câmera. Eu posso simular isso agora. Ó, vamos lá. Vou fazer uma demonstração. Eu fui me gravar aqui no estacionamento do prédio, pra alegria da galera que trabalha aqui, que fica me vendo nas câmeras de segurança. Só que eu não tô jogando basquete. Não precisa jogar basquete. É só pra vocês entenderem o conceito. Eu tô usando camisetas da loja, com a nossa arte. E eu quis fazer isso, porque tá rolando uma promoção nessa semana. Se você comprar um moletom com a nossa arte, eu tô mostrando aí com a arte gaveta, mas tem inocenso, tem outras estampas. Você ganha uma camiseta. É isso? Você comprar esse moletom, que ele é pesado, né? Sub-V no AD. Mega de qualidade. Você ainda leva uma camiseta que você quiser escolher. E tem outras cores diferentes, tamanhos. Eu tentei mostrar uma variedade aí, mas aí agora eu tô escolhendo quais foram os melhores takes. Nem todo take dá pra você fazer. Acredito que aconteça a mesma coisa lá na partida de basquete. E o mais importante, ter que ser num ambiente ou numa forma que tanto o ângulo quanto a luz não variem. Vai filmar isso aí no meio de um dia, passa uma nuvem, passa o tempo, o sol muda de lugar, já não vai funcionar. Depois disso, eu vou fazer a sincronia entre eles. Então, eu vou botar meio que transparente um por cima do outro e você vai tentando acertar ali o timing, sabe? Assim, pra um meio que cruzar com o outro e nem sempre passar na frente do outro. Eu vou recortar uma dessas partes aqui pra um passar na frente do outro. No vídeo do Boston Celtics, não tem isso. Mas eu vou colocar aqui pra aumentar a imersão. Aí, agora que você tá posicionado, eu começo a fazer uma máscara. Essa máscara só revela onde a imagem tá aparecendo, tá vendo? Então, assim, eu tenho que ir animando ela. Conforme eu vou andando, ela vai chegando pro lado pra ter os dois ao mesmo tempo em tela. Tirando a hora que tem aí realmente um passando na frente do outro. Aí, eu vou ter que ir pro After Effects. Tem um recorte automático ali. Eu dou uns ajustes assim, mas... Caralho, moleque! Mas uma coisa importante. Eu vou fazer isso daqui que nem um vídeo do Boston Celtics. Um vídeo vertical. Porque o vídeo vertical dá pra esconder os recortes que ficam do lado. Se vocês forem ver dos lados, tem uns erros assim. Aparece do nada, aparece de vez em quando. É porque eu sei que isso daí não vai aparecer em cena. Por isso que eu botei até um quadrado vermelho ali pra tentar me acertar, sabe? Tudo que tá do lado de fora, você vai mudar. É que nem eu num teatro. Você tá vendo só o que tá aparecendo no palco. Mas conforme eles vão ali pro lado, eles vão trocando de roupa, vão trocando cenário, vão fazendo mil coisas. Moleque, que é muito boi. Eu vou fazer isso daqui com um loop, né? Então eu vou pegar... Pensar que eu editei vídeo pra caralho na minha vida, mano. Feito esse clipe, agora eu jogo ele ali no After Effects, na janela vertical. E agora eu vou começar a fazer a animação como se fosse da câmera. Eu vou fazer meio que de qualquer jeito, tá? Dá pra tentar fazer uma movimentação de câmera ultra realista. Vou botar ela tremendo um pouquinho, desfoque e tal, mas eu não vou chegar tanto não. E aí eu tenho que ficar acertando o zoom, onde é melhor, tira... É muito teste esse momento aí, né? Onde eu vou aproximar, onde eu vou tirar, vou jogar pra um lado, vou jogar pro outro e tal. E aí feito isso, o resultado é esse que vocês estão vendo. Eu exibindo as camisetas com as artes gaveta que você pode comprar agora. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Logo no início. Quer pegar uma das nossas camisetas? Você quer pegar o... Rei do AD, o cara fez o vídeo com o AD. ...com a camiseta grátis. Aproveita só semana a semana e já vai acabar. Então assim, é dessa forma que é feita, mas eu confesso que o vídeo do Boston Celtics, ele tem um fator que dificulta muito mais, que são várias pessoas ao mesmo tempo. Então às vezes tem gente passando na frente, tem várias sombras pra você recortar. Dá mais trabalhinho. Eu acho que a filmagem que eles usaram pra fazer esse vídeo inteiro... E fizeram mais uma vez esse vídeo. É essa abertura, só que ela vem mais pros lados, né? Mas é esse take aqui, parado. Pegaram só essa câmera aqui e falaram, cara, vou juntar aqui, compor. E depois eu vou dar zoom pra disfarçar os cortes. Ele vai dar o zoom pra disfarçar as máscaras. E isso daqui você vê que não é um movimento de humano. Isso daqui é um movimento de máquina. Isso tá meio estranho, ó. Tá meio estranho mesmo. Mas é uma edição bem engenhosa. Eu já vi ela sendo usada também aqui no Brasil. Já vi um clipe desse de futebol na internet. Enfim, tem muito vídeo de efeito visual sendo feito em cima de vídeos de basquete e tal, que eu adoro. Caralho, isso é muito foda. Eu posso vir aqui e mostrar mais alguns pra vocês, como eu acho que foram feitos. Pô, esse aqui. Se o dia que isso aqui for ruim, acabou. O dia que isso aqui for ruim, olha lá. Jogando pra outra dimensão. O dia que isso aqui for ruim, olha lá. Eu posso... Deserto. O dia que isso aqui for ruim, acabou, pô. Acabou tudo. Eu posso vir aqui e mostrar mais... Esse é muito pico, olha lá. Alguns pra vocês. Olha. Vocês, como eu acho que foram feitos. Que isso, mano. Se tiver dúvida, deixa no comentário, se caralho, gaveta, você tinha que analisar esse vídeo aqui, porque esse aqui eu não entendi o que eles fizeram. Eu volto aqui e... Pra mim, não é nenhum esforço falar sobre basquete, porque eu amo. Mas pode ser de outros pontos, pode ser outra coisa. Se vocês quiserem... É o que ele gosta. A gente analisa aqui, Detetive Audiovisual tá aqui pra isso. Eu costumo investigar coisas polêmicas aqui no canal. Algumas são verdade, algumas não. Dá uma olhada lá, vê o que você... O VAR. Bom vídeo, mano. Bom vídeo. Eu acho que o Celtics até... Deixa eu até ver aqui se tem outros vídeos. Eu acho que a galera postou. Além desse aí, tinha outro, né? Esse aqui, ó. Tem esse aqui também, ó. Tá tipo na bola, a transição, tá ligado? Esse aqui é muito foda mesmo. Esse é maneiro também. Tem outro que o Celtics fez. Foi quadra toda. Dá pra ver eles aparecendo. Deixa eu ver se é o seu... Ah, esse aqui, ó. Acho que você tá falando. Esse aqui é muito foda mesmo. Tem esse aqui, ó, né? Tem esse aqui, ó. Esse é maneiro pra caralho. Eu não sei nem pra onde olhar, cara. Valeu. Esse é pica. Se tiver alguma competição, a gente tá ganhando. Se tiver alguma competição de edição, o gigante vai copar. O gigante, ele... Tem jeito. Tchau, 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 tchau.